Esse é mais um sucesso meu parceiro Zé Malhada Maxwell CTS, o mural de Nova Canaã, Bahia Se ela não quer mais saber de você Sai dessa coração, tente me entender E é melhor assim, se ela não quer mais Saber de você, o resto tanto faz Sai dessa coração, foi bem melhor assim Procura entender, se ela não te quis Motivos e razões, amores e paixões Vão e vêm, como todas essas ações Sai dessa coração, foi bem melhor assim Procura entender, se ela não te quis Motivos e razões, amores e paixões Vão e vêm, como todas essas ações Se ela não quer mais saber de você Sai dessa coração, tente me entender E é melhor assim, se ela não quer mais Saber de você, o resto tanto faz Sai dessa coração, foi bem melhor assim Procura entender, se ela não te quis Motivos e razões, amores e paixões Vão e vêm, como todas essas ações Sai dessa coração, foi bem melhor assim Sai dessa coração, foi bem melhor assim Procura entender, se ela não te quis Motivos e razões, amores e paixões Vão e vêm, como todas essas ações Música Obrigado.